O que que faz a Polícia Ambiental ficar a caça de caçadores pra pegar quem tá com bacamarte, rabo de cutia, sentado em geral na espreita de ceva, ceva de caroço de bacate de manga. Polícia Ambiental também verifica a movimentação nas estradas e de repente um carro passou com gente dentro e essas pessoas chamaram a atenção. O que é que aconteceu depois disso? Taísa Marcelo chegando também pra participar com a gente do Balanço Geral de hoje. Bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham. Eles estão dispostos a servir, né, quando necessário. E neste caso, na tarde de ontem em Bauru, foi necessário e muito. Os policiais, em geral, que estavam em patrulhamento na cidade foram acionados via Copom a respeito da ocorrência de um veículo furtado. E aí os policiais ambientais que estavam próximos até o bairro Fortunato Rocha Lima avistaram este veículo furtado com três homens dentro e um cachorro da raça Pitbull. E aí não deu outra mesmo, né? Eles fizeram o serviço que é necessário. Acompanharam este veículo e aí quando eles estavam chegando próximo à comunidade perceberam, obviamente, a presença da polícia e se dispersaram, saíram, fugiram. Aí a polícia ambiental conseguiu recuperar esse cachorro da raça Pitbull, mas agora está à procura desses três homens. E claro, o objeto da ocorrência também foi recuperado, que foi o veículo furtado ontem à tarde. Houve o furto e logo após já essa ocorrência e a recuperação. E aí agora a polícia procura, né? Quem são esses três homens? Houve aí até a busca de forma terrestre e também o helicóptero Águia foi acionado, mas infelizmente eles não foram encontrados. Essa busca continua, Rodrigo.